Música Tua grande é o meu Deus Tua grande é o meu Deus E todos são de Deus Importante é o meu Deus Começo em dor de um rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Trevei com sua voz Trevei com sua voz Tua grande é o meu Deus Cantarei com grande é o meu Deus E todos são de Deus Quão grande é o meu Deus Por gerações Ele é O tempo está em tuas mãos O começo e o fim O começo e o fim Tchau 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 Amarei o grande é o meu Deus Que todos vão te ver O grande é o meu Deus Sobre todo o nome é o céu Tu ativa, tu louvor Eu cantarei o grande é o meu Deus É o meu Deus O grande é o meu Deus Eu cantarei o grande é o meu Deus O grande é o meu Deus Eu cantarei o grande é o meu Deus Eu cantarei o grande é o meu Deus E todos vão te ver O grande é o meu Deus O grande é o meu Deus Eu cantarei 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 o meu Deus Obrigado.